MÚSICA MÚSICA Um velhinho caminhava Enquanto eu reparava Onde o velhinho seguia Segurava em sua mão Uma beirinha de um pão E uma voz que assim dizia Segurava em sua mão Uma beirinha de um pão E uma voz que assim dizia MÚSICA Já não vejo como via Não posso como podia Já se foi em mocidade MÚSICA 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 E de hoje para amanhã Tu és velhinho, tu também Que há vida cruel em vão E de hoje para amanhã Tu és velhinho, tu também Tire a confusão dessa cabeça Abra os seus olhos e vê Que Jesus da Nazaré Gosta tanto de você Esqueçam as riquezas, a ganância Esqueçam as loucuras, o prazer Que Jesus da Nazaré Gosta tanto de você Como um rio que corre para o mar Como um árvore que brota a flor Eu sou a paz e a alegria A ressurreição e o amor Feliz de quem guardar minhas palavras Feliz de quem andar no meu caminho Eu sou o Pai que te ama Eu sou o Pão e o Vinho Sou a verdade dos tempos Sou o princípio e o fim Abre o teu coração Abre o teu coração E ilumina o teu caminho Corpo a te matarás sozinho Corpo a te matarás sozinho Corpo a te matarás sozinho E nunca andarás sozinho Feliz de quem guardar minhas palavras Feliz de quem andar no meu caminho Eu sou o Pai que te ama Eu sou o Pai e o Vinho Sou a verdade dos tempos Sou o princípio e o fim Sou a verdade dos tempos Sou o princípio e o fim